E um estudo feito no ano passado mostrou que a população aprova o Mais Médicos. Foram entrevistadas 14 mil pessoas e 85% delas disseram que a qualidade do atendimento médico está melhor ou muito melhor. Nossa equipe foi até a cidade de Osasco, em São Paulo, ver de perto o trabalho feito por uma médica cubana e a opinião dos pacientes atendidos pela profissional. Dona Ana ouve com atenção as orientações da médica Lissandra. Faz três meses que a profissional cubana é responsável pelo acompanhamento de saúde da aposentada, que mora na Vila Iara, em Osasco, cidade da Grande São Paulo. Eu gosto muito daqui do posto e também da doutora, né? Que me tem muito bem, muito atenciosa, muito educada e até agora deu tudo certo, né? A responsável pela unidade básica de saúde explica que a chegada da profissional melhorou os serviços prestados e é bem avaliada pela população. Ela veio para o posto o ano passado e nós temos recebido muito elogio do atendimento dela, do ciclo de vida. Então ela está realmente somando muito aqui no nosso posto. Lissandra faz parte do grupo de 85 profissionais que atuam pelo programa Mais Médicos em todas as 35 unidades básicas de saúde de Osasco, na Grande São Paulo. Esses profissionais fazem mais de 40% de todos os atendimentos por mês da atenção básica, nível mais voltado à promoção da saúde e prevenção de doenças, evitando a busca pelas emergências dos hospitais, por exemplo. Mais de 18 mil consultas por mês. Estava muito centrado na questão da medicalização e quando você passa para o cuidado, não é só o atendimento, é o cuidado das pessoas. Isso eles fazem muito bem, porque a relação com esses profissionais é diferente, porque as pessoas sabem que é sempre o mesmo médico, você vai votar com o mesmo médico, vai poder interagir com esse médico. Então essa relação muda de modo muito profundo. Além dos atendimentos aqui na Unidade Básica de Saúde, que chegam a 30 por dia, a doutora Lissandra também faz atendimento na casa dos pacientes, que não conseguem vir até aqui. Doutora, como que é esse atendimento? O atendimento nas casas dos pacientes, ele consiste em isso mesmo. O paciente que não pode vir, não posto de saúde e nós vamos estar lá. Fazemos todo um atendimento como se fosse uma consulta normal e aí então os agentes comunitários, eles levam até a casa do paciente a receita, o exame complementário que precisa fazer e também tem a enfermagem que faz o curativo das caras, se chegasse a ter alguma úlcera por decúbito ou alguma outra doença, sempre temos o apoio de toda a equipe. Agente comunitário, enfermagem e técnico de enfermagem e eu que sou a médica. Estão quase saindo para a rua aí? Estamos saindo agora para fazer uma visita do senhor Aristeu e dona Maria, que são um casal, eles moram na mesma casa. O senhor Aristeu é um paciente com Alzheimer e a dona Maria com Parkinson, aí nós vamos para lá. No caminho até a casa dos pacientes que vão receber a visita, tem quem reconheça a médica e aproveite para tirar alguma dúvida. Mais uns três quarteirões de caminhada e a equipe chega no prédio onde moram dona Maria e seu Aristeus. Conversa para saber como estão os pacientes e medir pressão arterial e taxa de glicose. Donata é filha do casal. Faz seis anos que a psicóloga tem dedicação exclusiva no cuidado dos pais. É tudo muito complicado porque cada vez que tem que se deslocar até o médico, é como se fosse um transporte com uma equipe, porque é muito difícil, porque eles não andam cadeira de rodas. Então, a partir do momento que teve esse trabalho do Mais Médicos, que eles começaram a fazer as visitas em casa, quer dizer, facilitou muito. Começou com a doutora e a doutora vai identificando as dificuldades, as necessidades. São relatos como esse que ajudam a médica Lissandra a superar a saudade da família que vive em Cuba. A missão no Brasil já é a segunda que ela faz fora do país natal. Estou muito feliz, estou realizada, realizou um monte de sonhos que eu pensei que nunca ia realizar na minha vida. E o Brasil ajudava que eu faça tudo isso.